Galera, ai, começamos às 4 da manhã, terminamos agora. Tá todo mundo feliz? Tá todo mundo cansado de mais ou não, nem pra dar um gritinho. Nunca na minha vida eu me identifiquei tanto com algo, com uma máquina, entendeu? Porque nem a máquina tem dinheiro, nem eu. Cara, dá a mão. Esse aqui é o escuro do quarto, porque eu vou dormir. Gente, foram 18 horas de gravação, mas valeu muito a pena. Gente, não tem como tomar café da manhã aqui sem lembrar de duas pessoas muito especiais. Não tem, eu vou marcar elas aqui, meu Deus, eu tô sofrendo muito e a Priscila ainda não chegou pra tomar café comigo. Essa flor não tem a mesma cor sem vocês aqui. A tapioca não terá o mesmo gosto. A iranista é de férias. A Priscila vai comer agora. Hoje é um dia quase de férias. A gente vai ter duas horas de férias. É, duas horas de férias a gente vai ter hoje, né? Depois a gente vai trabalhar. Mas pelo menos duas horinhas de férias a gente vai ter. Que é agora durante a viagem, tá bom? Bom dia, bom dia, bom dia. Como está? Debra, o que aconteceu? O que que tudo fez com você? Preparativas. Ai, chorei, amigo. Começou a chuver, gente, sabe o que que é isso? Primeiro vez comemorar que estava de férias. Ainda é só assim, vou até mandar uma chuva. Porque olha... Nossa Senhora. Estou de férias, estou de férias. Falei, dá uma calma. Para de trabalhar. Quando eu para, choca. Isso que dá. É repreendível. Nigo, mas vai parar. Ponto logo, ele vai. Não estou aguentando esse dia difícil na minha vida. Não estou. Realmente. Hoje, hoje é um dia muito... Nossa. Acorda. Isso é o resultado. E quando a Nathalie me acorda. Priscila, pelo amor de Deus, desculpa. Que eu que bato nela, que eu vou atrasar nela. Meu Deus, para de mim. Meu Deus, que bonita. Olha como é que está sangrando, ó. Não, não posso ter isso no meu, eu posso no seu. Eu salvo no seu. Por favor, te amo. Eu não acredito que eu vou ter que ir embora desse paraíso. Nossa, eu já estou negociando de trabalhar aqui em algum lugar. Não dá não, gente. Eu não sou acostumada com as despedidas. O Brasil. Vejo. Vite. Vite. Except Vite. 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 Obrigado.